Música Garoto podre Os que moram no outro lado do muro Nunca vão saber o que se passa no subúdio O que se passa no subúdio Eles se consideram plebeu repugnante Eles te chamam de garoto podre De garoto podre Eu, eu, eu Garoto podre Garoto podre Diz da desempregador Te chamam de vagabunda Te fizer greve Te chamam de subversiva Te chamam de subversiva Pachado para emprego Não lhes dão a dignidade Tem a pesada do sujo manicão E do rosto suado E do rosto suado Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Para nós não há futuro Para nós não há futuro Para nós não há futuro Vivendo acostados Pelos batalhões Proletários Escapizados Destinos Abortados Destinos Abortados Destinos Ambos Descumam E do rosto Eu não gosto do governo. Eu não gosto do governo. Eu não acredito na ordem e progresso. Mas ninguém pode me censurar, pois não sou obrigado a gostar. Confiar e acreditar em nada neste mundo. Eu não gosto do governo. Eu não acredito na ordem e progresso. Não questione. Não sei. 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 Se eu quero compreender. Não. Não sei. Se dá pra entender. Não. Não sei. Não sei. Se eu quero compreender. Não sei. 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 Apenas parte da massa de uma sociedade falida Subilizo a leis injustas que o fazem calar Manipulam seu pensamento e o impedem de pensar Solitar em meio a multidão Supocado pela fumaça Rodeado pelo concreto Perdido no meio da massa Apenas caminhando No compasso de seus passos Seu grito de gládio É com o meu espaço Sem esperança De uma vida melhor Pois os parasitas Subam seu suor Sem esperança De uma vida melhor Pois os parasitas Subam seu suor Sobretimento das migalhas Que caem das mesas Os donos do papel Os donos do papel Subam seu suor Mas não phải pedem de bruxa Que caem движ Nasceu num subúrbio operário De um país subdesenvolvido Apenas parte da massa De uma sociedade falida Sem esperança De uma vida melhor Pois os parasitas Suba o seu suor Aí moçada Valeu E aí E aí